Simples, prático e sem perda de tempo. Um treino de 8 minutos com 5 exercícios fáceis para perder gordura da barriga e esculpir seus glúteos em 4 semanas. Faça este pequeno treino conosco, em tempo real, todas as manhãs por 28 dias, e você vai ficar chocada com seus resultados. Esses 5 exercícios vão ajudá-la a perder gordura da barriga e aumentar seus glúteos muito mais rápido do que se você tentasse em uma academia. Não adianta passar horas em uma academia, tentando esculpir um corpo perfeito, se você não conseguir fazer isso por falta de tempo ou de dinheiro. Tudo o que você precisa, é de um treino específico com exercícios fáceis e rápidos, que você possa facilmente fazer em casa ou em qualquer lugar. Porque você é dona do seu tempo. Apenas faça. Simplesmente faça. Daqui a 4 semanas você vai querer ter começado hoje. E aí Apenas faça. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal No quiero